Música Gente querida, nós estamos hoje aqui exatamente na praia mais importante de Salvador que é Praia de Itapuã nós estamos num lugar lindo de nossa cidade aqui na capital da Bahia e para desejar a você 2021 um ano de benção, um ano de céu aberto um ano de milagres, um ano de coisas novas de Deus um ano sem pandemia, um ano abençoado e nós estamos falando sobre nós, pastores, conselheiros, como cuidadores e hoje estamos falando sobre o conselheiro e quero falar, hoje sou o papel de alguém que se habilita para conselhar o papel de alguém que se habilita para ser conselheiro é muito interessante quando alguém na igreja escolhe esse ministério ou este trabalho, ou esta ação, ou esta atitude acompanhada de preparo para ajudar pessoas e o papel desse conselheiro é o papel de cuidar nós somos cuidadores de pessoas alguém está presente de mim e neste ano de 2021 nós queremos ter um ano de cuidado de acolhimento, porque cada dia o mundo está se tornando pior durante essa pandemia do ano 2020 as pessoas precisaram de cuidado precisaram de acolhimento, precisaram de uma palavra precisaram de uma cura precisaram de um apoio muito mesmo foi um ano terrível mas nós chegamos até aqui debaixo da graça, da misericórdia e do amor do nosso Deus nós chegamos até hoje, até aqui e o nosso trabalho de conselheiro, nosso papel é cuidador nosso papel é ensinador ensinar o caminho ensinar através do processo cognitivo de que a pessoa vai ter memórias aprendizado mudança de atitude mudança de comportamento mudança de forma de agir metas, não é? também nosso papel de conselheiro é confrontar é o que Natan fez com Davi ele confrontou Davi em relação ao pecado que Davi cometeu às vezes nós estamos confrontando com pecados nossos aconselhados e aconselhar não é só agradar aconselhar também é ser profeta alguém que está cometendo coisas absurdas e você começou agora o novo ano e diz assim você precisa mudar precisa se arrepender dos seus pecados foi isso que Natan levou para Davi arrepender dos seus pecados mudar de atitude confrontar não é você estar sempre agradando alguém no processo de aconselhamento processo de aconselhamento é o processo de tratamento da alma de cura é às vezes uma cirurgia emocional e espiritual que precisa ser feita dói como exprimir um tumor aquele tumor do pecado precisa sair vai doer vai doer mas vai acontecer o milagre então nosso trabalho é enfrentamento confrontação nosso trabalho é respeito respeitar a pessoa que precisa de nós respeitar a pessoa que estamos aconselhando mas confrontar não é faltar com respeito não é tratar mal a pessoa não é humilhar a pessoa é entender que o amor também confronta o amor também disciplina o amor também diz não outra coisa importante do papel do conselheiro é ser imparcial eu acho muito interessante quando um homem vai aconselhar o casal que considera primeiro o marido o marido traz uma série de coisas e você como homem pensa com a cabeça de homem e não pensa que a mulher vai ser diferente você diz logo para ele tem razão você precisa se separar faça isso não nunca tomemos uma decisão sobre um casamento ouvindo só uma das pessoas nós vamos ouvir os dois e avaliar de forma mais isenta possível imparcialidade isso é fundamental para ajudar uma pessoa você não pode ir com preconceito pronto ou com uma ideia pronta sobre o sujeito nele é um cara ruim fraco, tribulado já entra em sola com ele talvez não talvez precisa de um apoio de um abraço de uma palavra então em todos os seus pressupostos fica por ter quando você vai ligar com o ser humano e o ser humano cada um é único e tem as suas necessidades peculiares daquele ser humano outra coisa importante ouvir o que a pessoa está dizendo é ter a capacidade de interpretação interpretar o seu maior segredo de um conselheiro foi aquilo que o Salomão fez com aquelas duas mulheres as duas mulheres disseram que era mãe da criança que estava viva ninguém era mãe da criança que estava morta mas o Salomão fez uma pergunta vou matar mandar matar ou fez uma proposta vou mandar cortar no meio da criança dar uma onda para outra para outra e outra para outra aí veio a interpretação a mãe da criança disse não pode entregar para ela prefiro meu filho vivo mas quem não era mãe disse pode matar então ele veio a interpretação do que o outro está colocando a interpretação da do que da colocação do sujeito da sujeita ou do pessoal sujeito a interpretação é um segredo impressionante do que a pessoa fala para você se não é obrigado a acreditar em tudo você tem que ter a capacidade de discernir de interpretar e de avaliar o que a pessoa está fazendo não é? outra coisa importante nós como conselheiros o nosso papel é ser objetivo não se metam nos pormenores da vida da pessoa se atenha ao que a pessoa levanta obviamente que a pessoa levanta você pode questionar coisas da história a história da família a história do sujeito diz sobre o que o sujeito está fazendo agora a história dele da infância diz o que ele está sendo agora essa crueldade esse abuso que esse homem está tendo esse marido abusivo pode ser o marido que foi de abuso também então é preciso avaliar mas aí tem que ter objetividade outra coisa importante é ter empatia o conselho precisa ser empático ter empatia ou seja se eu colocar no lugar do outro se eu estiver no lugar dele eu faria o que? como eu sofrei dentro do lugar do outro? como eu ficaria violento no lugar do outro? então a empatia é fundamental quando você trata de amém outra coisa importante é pensar em proteger aquela pessoa em salvar a alma dela é o meu propósito é o objetivo em relação àquela pessoa que eu estou tratando eu não estou ali tratando alguém para julgá-lo para condená-lo para escolher da igreja para colocar fora do rebanho não meu propósito é disciplinar a terra exortar a terra mas o propósito é salvar porque a Bíblia diz que Deus disciplina quem ele ama então amar até disciplina que você com amor nada de tratar mal a pessoa porque errou tratar mal a pessoa porque pecou desconstruir a vida da pessoa humilhar a pessoa nada disso é hora que ele precisa de mais amor mais acolhimento mais cuidado quando ele está fragilizado isso é muito importante outra coisa importante do conselheiro é marcar e cumprir ser pontual pontualidade isso é fundamental para quem faz estar no processo de cura a pessoa precisa confiar em você inspire confiança e tenha capacidade de diagnosticar o seu diagnóstico para fazer com que você trate a pessoa ou encaminhe a pessoa a pessoa está falando de uma tristeza de uma angústia e você pode cuidar dela aí você está falando de uma tristeza que vem acompanhada de insônia que vem acompanhada de vontade de se matar vem acompanhada de tristeza profunda de isolamento de falta de sono você começa a perceber que é um processo depressivo precisa de psicólogo ou precisa até de um psiquiatra e isso é importante lembrar tem coisa que se passar remédio analisar tudo o que está acontecendo fazer um planejamento que pode durar um ano até dois anos um planejamento de acompanhamento e é muito importante nesse planejamento você buscar as metas onde você quer chegar com aquela pessoa sobre isso eu falo em outro vídeo procure metas procure propósito procure cuidar daquela pessoa amar aquela pessoa e cuidar até que aquela pessoa esteja bem até que aquela pessoa esteja restaurada curada ora pela pessoa acompanhe a pessoa lê a bíblia com ela converse com ela ame aquela pessoa como pastor como conselheiro como pessoa como ser humano e Deus vai te abençoar seja um ano na sua vida de aconselhamento de trabalho de abençoar pessoas de cuidar de vidas de libertar oprimidos e trazer paz para as famílias paz para as pessoas paz para a alma Deus abençoa você que dê graça em 2021 que você possa ser um conselheiro abençoado dedicado espiritual criterioso 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 ético sábio prudente mas determinado de que essa pessoa não vai escapar pelos meus dedos e eu vou cuidar dela eu vou até o fim eu não vou desistir eu vou abençoar esta vida você tem um propósito Deus está contigo Deus vai te abençoar Deus vai te dar graça Deus vai te dar vitória Deus vai te encher do espírito para que você tenha sabedoria com o Salomão para ajudar as pessoas então gente eu hoje estou falando sobre o papel do conselheiro o que o conselheiro faz você precisa fazer eu não vou falar mais sobre isso fazer muito mais com graça com sabedoria e com propósito em nome do Senhor Jesus Deus te abençoa revistas de escola dominical da CPAD do primeiro trimestre de dois mil e vinte e um lições bíblicas de adultos com o tema o verdadeiro pentecostalismo estudaremos pontos da doutrina pentecostal que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito Santo prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais comentada pelo pastor Ezequiel Soares autor de diversos livros graduado em letras mestre em ciência da religião professor de hebraico grego e apologia cristã entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo o compromisso com a palavra de Deus o batismo no Espírito Santo a atualidade dos dons os frutos do Espírito o poder para curar e muito mais o mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós esta é nossa identidade este é o legado dos céus para todo cristão sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus ligue agora 0800 021 7373 a ligação é gratuita ou acesse nossa loja virtual cpad.com.br a venda em todas as lojas da cpad e na livraria mais próxima de você cpad a editora da escola dominical não temas é hora de virar a página a e e a e e e Obrigado.